E aí meus prequitinhos, vou dizer uma coisa a vocês Estava aqui observando, a gente bateu 21 milhões Pra quem me segue desde o comecinho deve ficar assim Meu gente, demais E aqui, dentro do Nordeste, não fico saindo não, é aqui E é aquilo, velho Quem gosta de mim, vai gostar de mim Pronto, quem não gosta Uma hora começa a gostar Porque eu sou irresistível Mas o segredo da vida é você ter autoestima, eu acho, sabe? Não importa Tem que se amar pra valer Tem que se amar pra valer Porque aí, todo mundo tem uma história Todo mundo tem uma história Todo mundo passou por alguma coisa que mudou alguma coisa dentro deles Inclusive você Só que daí você não pode julgar porque Você não pode julgar pelo capítulo que você acabou de entrar Essa criança chorou horrores porque tava ali vendo nos stories e veio aqui Vem cá, querida, você que trouxe E eu também vim saber que o seguidor está tudo enviando Que Maria tá falando de mim Vem cá A Maria e todo mundo que tava na festa O que houve? O seu esposo Vem cá, caramba Vem cá, não, cheguei O que houve? Vem rápido Vem no seu tempo também Ih, já enjoei Já me deu uma irritância Como você tá lindo, Bernardo Como é o nome dele? Arthur, eu sou o Arthur É tanto filho que você tem Você se confunde Não é, meu filho? Vem cá Você gostou? Vem cá, Arthur Não Você tava com saudade de mim ou da casa, meu filho? Como é? Você mente pra cá, né, André? Eu disse o quê? Quando eu fiz o tio Carlinhos Vamos lá, mãe Ver o tio Carlinhos Não foi assim? Sinto em verdade, não Nem vai olhando pras coisas pra você quebrar Entendeu? Não, não, não Quem tem, não Vem cá Vem cá pro tio Ivesco Ele tá bonito, esse menino Parece com o teu, amigo É, vem com a mãe Rapaz Você tá querendo o quê, meu anjo? Só pra me entender Hã? Hã? Não, não é? Arthur? Eita, já sentou Gente, como o Arthur tá lindo, gente Quem vem assim pensa que é um anjo, ó É O gato Não, e o Arthur tem um carisma É o gato assim Já pode ir pra casa, viu? Brincar na casa da avó Olha, mandando você ir pra casa, o tio Quem tem parece comigo que eu era criança? Eu vou pegar filho de gato de boi Não, gato não é boi, não Deixa eu lhe contar uma coisa, você Você quando bebe, você dá uma Você é endoida, né? Não, eu sempre dancei Desde a nossa infância Você não lembra não, amigo? Dançar, tudo bem, meu amor Mas dançar com a festa inteira Eu tô ficando com as cachaças Meio errado, amiga Claro que só pra tu, né? Tem que pagar com isso que eu odeio E outra coisa O seu esposo tem que entender Que ele não pode chegar pras pessoas Dizer eu tenho um e meio quilo Não, esse papai Power 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 Faz o avô Faz o avô Faz o avô Vem no seu tempo também, viu? Como foi que o esposo de Andréia Disse com você? Diz que tinha meio quilo Ele pesava meio quilo E disse mais o quê? Oi? E disse mais o quê? Quem tá aí? Quem é essa criança, Lucas? É o sobrinho de Paulo Ih, gente, nunca vi Esse povo bota filho no mundo Assim, impressionante Olha, filhinha, o nome dele é Lucas Olha lá, olha lá As crianças me detestam Ih, eu quero contar o babado do seu marido Que eu fiquei sabendo O quê? Que ele falou de mim Você esqueceu no final da festa? Meu amor, seu marido pintou e bordou Até beijo de língua e negra ali ele deu Seu marido O quê? O Arsio chegou pra mim Eu disse até o pretinho também O Arsio chegou pra mim No final da festa Ele falou pra mim Ele disse que era só a sua boca linda A sua bunda é muita também Ai, ele disse isso Ele disse isso Ele disse isso Você não lembra não O que ele falou Oxe, o que é que tem Eu queria pra mim Olha como a gente disse Eu vou até pegar ele Que ele sabe Eu não digo nada É os maridos que vocês arranjam Até eu não quero Eu não tô entendendo Você tá entendendo Que você conhece seu marido Você é casado há 20 anos É um zétero aprumado É um zétero Entendeu? Eu não digo nada Eu sempre disse Eu não digo nada Menino, ele foi babado Ele nessa festa Quem causou Foi o marido de Andréia Foi Entendeu? No final eu encontrei com eles Ele tava aluno O pito saiu Eu tô com uma cachorra Sama errada Eu me declaro sempre Carlinhos E assim Eu digo que vou procurar o Carlinhos Mas graças a Deus Eu sempre apareço com o Carlinhos Não, mamãe Você tem que parar Se declarar pra mim Não sabe Você mexe o saco Vou dar um tapa Nessa sua franja Entendeu? Toda festa mesmo Porque essa mulher é insuportável Eu, Amina Embora Cadê Brandesadora? Brandesadora Fechar pra cá Toma sorvete Ainda sorvete Já acabou Dona Cissa botou Não é possível Sorvete no brinque Tudo que é lugar Entendeu? O carro que tava Eu também adoro Eu também adoro, Andréia Mas aí também tem um tempo Que ele quer ser simpático Quando eu não tô simpático Olha Você quer saber do Lucas Ninguém na verdade gosta de mim Ninguém na verdade gosta de mim Sabia Tô com essa falsa ilusão Que o povo me ama Um pouco de nada Olha Não sei Cai daí da janela Cai não Que é o negócio A janela não passa não É o que menino? Eita Ama todo mundo Menos eu né Não pode não subir não Vem pra cá Olha o pessoal Fica o carro É flor que se chega Eu nunca fui flor que se chega Eu não sei se vocês tiram essa ideia Do que quem disse a vocês Que eu era flor que se chegasse Entendeu? Você tem que acabar com isso gente Eu sou péssimo Gosta quem quer Quem não quer não gosta Mas sou isso Sou de verdade Entendeu? Sou essa pessoa Gosta quem quer Acompanha quem quer Ama quem quer Quem não quer não coisa Mas eu sou isso Faço tudo na Parou meu amor Amigo você é verdadeiro Quando eu quero também Porque as vezes eu sou falso E daí? Pronto acabou Todo mundo Oi meu anjo Entendeu? Só não sou hipócrita Pode me chamar do que for Oi meu amor Estou no meio de uma DR Aqui comigo mesmo Agora Conversa paralela Comigo e o mundo